o pessoal agora nós estamos com três possibilidades de colaboração com o canal tem o link embaixo dos vídeos do apoia-se você entra você pode colaborar com qualquer quantia tem também o depósito bancário e a todo vídeo embaixo junto com apoia-se tem o a conta bancária do itaú e agora nós temos uma terceira opção que é a construção de uma comunidade de membros ou seja aí você tem uma relação mais próxima com o canal né você tem o aviso antecipado dos chats mensais do e das lives mensais né que nós vamos fazer e e e você vai construindo uma uma relação de colaborador mais assídua então tanto no vídeo como no canal né embaixo da tarja maior do canal né do nome do canal tem ali membro né e também em cada vídeo agora tem também ali o nome abaixo do vídeo membro né e nesse caso você vai usar o cartão não tenha medo de usar o cartão gente o youtube é seguro e essa prática de montar essas comunidades é utilizada no mundo todo com vários cartões e felizmente não há nenhum problema quanto a isso bem gente tá aí montado a nossa parceria para gente ir adiante e fazer história tá combinado obrigado e vamos vamos tocar o pau nessa máquina é isso